Boas pessoal, bem-vindo a mais uma audiotipo aqui na Betopédia, que em quem fala é o Calico. Já lancei a tipo no chat da Betopédia, mas agora em audiotipo para a explicação daqui do encontro do Fernando Verdasco contra o Ramos Vinolas, que se realizará dia 29 a partir da 1 da tarde para o ATP de Estoril. A tipo que eu lancei já no chat, já pegámos aqui muito valor, já abaixou 16 tics. Alberto Ramos aqui, handicap menos 3.5, a 1.98 na Beton-Dieu. Entretanto já desceu para 1.82, já estava à espera disto. Não significa, claro que não significa que vá vencer. Pronto, nada é certo. Mas pronto, já pegámos aqui o valor. O mercado já entendeu que Ramos é mais favorito que isto. A linha deveria estar em menos 4.5, aqui a meu ver. 1.7 pode ser um bocado mais apertado, mesmo assim, há de ser 2.0 para o Ramos. Depois 1.2 e 1.3 e 7, não conseguir aguentar a defesa e a variância aqui do Ramos. A verdade é que está-se a notar muito aqui o cansaço, apesar de ter ganho 2-0 ao Cuevas. Pode ter mais espaço de recuperação, mas os seus 38 anos em terra já se estão a fazer notar e por isso também esta bete está com uma potência relativamente boa, mas a defesa do Ramos está muito forte. no último jogo, ainda no segundo e terceiro sete, conseguiu demonstrar isso, cometer poucos erros, com uma cadência boa, conseguiu defender-se bem, variar bem, fazer quase tudo bem. Vem aqui defender outra vez o título e vêm para ganhar. Portanto, menos 3.5 de Alberto Ramos, 1.98 na Bet and You. Está? Até mais!